O lançamento foi no auditório do Sesc. Essas crianças terão a oportunidade de ficar em famílias da comunidade, famílias que devem se cadastrar nesse serviço, serão selecionadas por esse serviço, passarão por uma avaliação com psicólogo, assistente social, vai ser verificado se preenchem todos os requisitos e se tem um perfil para acolher. E a partir de então, elas passarão por um treinamento e ficarão aptas a receber crianças sob guarda. Se ele indo numa casa, ele vai ter o carinho, o amor, a compreensão, a conversa de uma família. Pato Branco é o último município da comarca a receber o serviço de acolhimento em família acolhedora. Nossa comarca é formada por quatro municípios, Itapejara do Oeste, Bom Sucesso do Sul, Vitorino e Pato Branco. As outras três cidades já possuem esse programa, funcionam extremamente bem e chegou a vez de Pato Branco dar esse passo à frente nessa efetivação desse direito. O acolhimento oferece e garante cuidados para crianças afastadas do convívio familiar por meio de medida protetiva. Passa desde um abandono, existem muitos casos de crianças e adolescentes que são abandonadas, a própria sorte pelos pais, abusos sexuais, abusos psicológicos, tortura, maus-tratos, agressões físicas, enfim, uma série de medidas. E constatando-se isso, aí sim, excepcionalmente casos graves, casos pontuais, essa criança é retirada do seio de sua família. Neste serviço, famílias previamente cadastradas recebem essas crianças e adolescentes em suas casas e cuidam delas por um determinado período. No período de duração dessa medida protetiva, essa medida protetiva quem determina é o poder judiciário. Então, é um acolhimento provisório. Essas crianças ficarão na casa das famílias por um período que o juiz determinar. Esse período aí é indeterminado, mas pode ser de três meses, seis meses, um ano, um ano e meio, que na lei também prevê uma duração máxima, então não é um acolhimento muito prolongado. Quem deseja participar do serviço deve se inscrever na Secretaria de Assistência Social. Pelo Serviço de Família Acolhedora, e aí ali a gente vai informar bem certinho todos os requisitos que são necessários, os documentos, né? As famílias recebem um auxílio para acolher. A família que receber a criança sob guarda receberá, sim, um auxílio, um auxílio financeiro mensal para, não é um auxílio, é um auxílio para auxiliar na manutenção das necessidades da criança. Obrigado. Obrigado.